Aí quando o cara tocar a minha, ele tá sabendo onde dá. Agora tem cara que pega, joga pra ele, pega, roda pra lá, roda pra cá. Aí você tem que já pensar, pô, se jogar pra mim, eu vou tocar em fulano, lá no fundo. É, isso aí é raciocínio. Mas hoje também, eu não ganho mais. Hoje eu pego, aí vai dar pra trás, joga pra lá, pô, aí se eu cabelho de ar, pra desafogar, às vezes tem um ponto que corre muito, pegou e toca pro cara. Isso aí. Entendeu? Eu desafogo todo mundo. Você, você, você sempre jogou no meio? Eu jogava, não, comecei na Pão Direito. Aí depois eu fui, depois eu corri também, jogar na América também, seis meses fiquei lá. Aí eu joguei com o Edu Irmão de Zico, joguei com o Renato Irmão de Amarillo, aí fiquei seis meses lá e, aí deu vontade de ir embora, rachei fora. Você jogou seis meses a um? Na América. No América. É, no Juvenil. Deu saudade? É, rapaz, porque lá tinha, quando eu tava lá, Toninho Puchal morava lá, Finado Vá morava lá, então eu tava sempre junto. Aí um foi embora, e o outro lá, rapaz, eu me embora também. Falei, pô, aí não tem jeito. Toninho Puchal tava lá, né, sabe? Ele tava no, 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 no exército, na aeronáutica, e Vá trabalhava lá. Mas ele tava, ele tava sempre comigo, eu andava aí, eu tava aguentando. Oito meses, mais ou menos, eles falaram, ó, cara, tô rachando fora, porque é que vai não? Aí eu falei, eu vou junto também. Aí eu me embora, ó, eu tô indo embora lá. Tava até legal, rapaz, legalzinho. Aí depois, aí a megrigar aqui, quanto eu vi branco, aí ele veio. Ele e a mãe dele, ele andava, ele era novo na mãe dele, sempre andava com ele. Ele apagou, você sumiu de lá, deu vontade de me embora e tal, aí me abraçou lá e tal. Aí fiquei por aqui mesmo. Aí eu fui pra desfotinho depois. Há relatos, há relatos que Edu, caso Edu, irmão de Zico, e há relatos que Edu jogava mais que Zico. Rapaz, quando ele começou, ó, ele chegou assim, aí ele chegou lá na... A prova a gente vai tirar hoje. Isso aí. Ele chegou lá na América, eu já tava lá já. Aí ele chegou com uma sacolinha ali, embaixo de braço, magrinho, rapaz. Aí ele falou assim, pô... Tem o Edu? Vou dar um treino aí. Aí, cara, pô, vai ser um fraquinho, pra aquele negócio todo. Não, mas não sei o quê, não sei o quê, mas Zico não é de cola ainda, né? Ele é mais velho, pessoal. Ele é mais velho, pessoal. Não, Antônio é mais velho. E Edu tinha um jogador que jogava aqui, irmão dele, não. Ele jogava no Santos de Arribiri, irmão dele. E o Antônio é mais velho. Depois que veio esse nome, Edu é mais velho que Zico. Aí ele chegou, rapaz, terça-feira, era terça-feira. Aí na quinta-feira ele veio de novo. Aí o cara, pô, não deixou o cara que nada, não. Aí, mais uma semana ele veio. Vou dar as camadas pra treinar. O cara, toda semana vem aqui, rapaz, pô. Destruiu. Que pariu. Ele era ponto de lança, rapaz. Aí vá pro vá, eu na ponta direita, pô, os dois vá pro vá, pro cara, pô, ficou logo lá. Ficou. Danado, rapaz. Então, alguns dizem que ele jogava mais esquisito. Não, coisa não. Ele jogou bem, mas Zico foi menos do que ele. É porque ele também jogou até mais, também. Mas Zico é melhor do que ele. Mas ele era bom, ele não arranca tudo assim na frente, ele, pô. Agora eu vi ele na televisão, olha o que esse tamanho foi ele. Teve um jogo das estrelas, eu vi ontem no YouTube. O neto de Zico, os filhos não. Fez um gol, né? Fez dois gols. Assim, aquele ali tem o DNA do avô. É. E quando ele fez, ele fez dois gols. Agora o, agora o dois x. E o Zico vibrando lá no banco, deu tempo ali, jogou um pouquinho, deu tempo, joelho também não está bom, quadril. Quadril. Ele fez mais por causa da peça mesmo, dele lá. Agora o neto dele vai ver, agora os dois também não deram certo. Não, os dois meninos são futsalis para brincar. É, coisa não. Agora eu acho que o neto ali puxou o DNA do avô. É, rapaz. Aí, porra. Agora, desses que o Tião de Souza falou, você o fim da bola, você falou, não, eu sou um deles. Quais que você considera, assim, eu joguei com uns caras top? Ah, da vitória? Aqui, no Rio, no geral. No geral. Não, no Rio, só o pessoal do Aneca mesmo, mas agora, agora que vitória, rapaz, é difícil de você falar. Muita, muita gente boa. Nossa senhora da pena. Porra. Você pegar um titular grande esportivo do Rio Branco, era difícil pra caramba. Muito difícil. Olha lá, tinha Evanda, Evandro, Serginho, Finale de Serginho, Altamira, Ivano Quássico, porra, Durandinho, Ivano Vitória, cara muito bom, Alcione, aquele Roberto Meira, Eralha, Arino do São Cristóvão, é só você tirar o pataão que é a mesma coisa. Agora, Eni, Feijão, lá de Cachoeira. Agora, aí, aí é que, que entra a parte nostálgica da situação, né? Você vê ele falando, assim, do futebol capixaba. 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 Para hoje em dia, a gente vê esse martírio. É o martírio. Que é o futebol capixaba. Gato, você que jogou, o que você acha? A gente tem alguns nomes, jogou Anicil, foi de seleção, jogou fora, Sávio, Baiano, Baiano, jogou no Maus. Baiano, jogou no Maus. o que porquê? Então, a gente esporta, a gente tem tantos craques, a gente esporta. Richardson. Richardson, está aí, mais recente. E, o que você acha que não alavanca o nosso esporte local? Por exemplo, o campeonato do Carioca, Paulistão, campeonatos do Nordeste do Brasil, também são fortes. O que é que aquilo acontece?